Bom dia! Hoje são 25 de junho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou ler aqui, nesse vídeo, um artigo que eu fiz no dia 4 de abril de 2012. 4 de abril de 2012, há oito anos. Eu fiz um artigo sobre a superstição religiosa do técnico do Corinthians na época, o Tite. Então, eu fiz aqui um artigo nessa época e vou ler aqui para você nesse vídeo. E vou colocar imagens de Curitiba. Eu estive lá há dois anos na maravilhosa capital do Paraná, Curitiba. E você verá imagens de Curitiba. Então, ouça aí o comentário que eu fiz sobre a superstição religiosa do técnico Tite, na época, técnico do Corinthians. Vamos lá! A humanidade, em sua quase totalidade, vive mergulhada na ilusão, na superstição. Hoje, domingo, dia 27, a partir das 17 horas, houve vários jogos pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores brasileiros estavam de olho principalmente em dois deles. Fluminense vs. Vasco e Figueirense vs. Corinthians. Se o Corinthians ganhasse do Figueirense e, ao mesmo tempo, o jogo entre Fluminense e Vasco terminasse empatado, o Corinthians seria o campeão do ano. Todavia, isso não ocorreu. O Corinthians ganhou, porém o Vasco ganhou também. Conclusão, a decisão do campeonato ficará para o próximo domingo. Assisti em meu apartamento ao jogo do Corinthians, pela rede Bandeirantes de Televisão, com Luciano Duvale, locutor, e o neto, comentarista. Quando o Corinthians fez o único gol da partida, o placar do jogo entre Fluminense e Vasco estava 0 a 0. Ou seja, tudo indicava que o Corinthians seria campeão hoje. Tite, o técnico do Corinthians, católico fervoroso, tirou um terço do bolso, segurando-o com força, com a mão esquerda. Ele faz isso desde o primeiro dia em que estreou como técnico. Luciano Duvale, ao ver o terço na mão de Tite, disse ao comentarista Neto. Olha, Neto, o Tite com o seu terço na mão esquerda, o Tite e sua superstição. E o neto respondeu, é mesmo, Luciano, é mesmo, cada um com sua superstição. Luciano Duvale e neto acertaram em cheio, acertaram em cheio. Trata-se realmente de uma pura superstição. Um terço não produz efeito algum, nem fede, nem cheira. Não altera a realidade. Não contribui para a vitória de time algum. É pura superstição. É pura superstição. Tite iniciou sua carreira de técnico no ano de 1990. Já se foram longos anos. Ou seja, em centenas de jogos, como técnico de vários times, Tite vem segurando o terço. E os resultados têm sido catastróficos. Isto é, não há relação alguma de causalidade, causalidade, entre o terço e o resultado dos jogos. Ex-amigo leitor, uma verdade incontestável. Tite, até agora, só tem ganhado alguns títulos estaduais. O título mais expressivo foi a conquista da Copa Sul-Americana de 2008, quando era técnico do Internacional. E nada mais. Tite, com o terço na mão, perdeu muito mais do que ganhou. E hoje, mais uma vez, o terço não surtiu o efeito desejado. Quando o Corinthians já esperava ser o campeão ainda hoje, o Vasco fez um gol contra o Fluminense. Tite ficou triste. Logo depois, o Fluminense empatou o jogo. Tite voltou a ficar alegre, segurando com firmeza o terço. O jogo do Corinthians já havia terminado. Tite e os jogadores aguardavam o final da outra partida. Tudo, tudo indicava que o Corinthians seria o campeão neste domingo. Para a infelicidade do Tite, mesmo segurando o terço, o Vasco, no finalzinho do jogo, vira o placar, ganhando do Fluminense por 2 a 1. Pronto. O campeão só será conhecido no próximo domingo. Corinthians ou Vasco será o campeão. Eu creio que o título ficará com o Corinthians. Não, caro leitor, não é por causa do terço. O terço, como já disse, não fede e nem cheira. O Corinthians, a meu ver, será o campeão porque joga com o Palmeiras apenas pelo empate. E vai jogar com o seu time completo. Já o Vasco pegará o Flamengo. E todo mundo sabe que o Vasco é freguês do time do Urubu. E, para piorar a situação, não contará com o seu time completo, já que dois jogadores principais não participarão do jogo por causa de cartões amarelos. Portanto, tudo conspira a favor do Corinthians, menos o terço religioso. O terço é, pois, uma pura superstição. Segurar o terço, rezando silenciosamente, não altera o resultado de um jogo de futebol. O fiel é manipulado a acreditar que o terço faz milagres. Não faz. Não faz. O terço é uma superstição que se iguala a várias outras. Bater na madeira, passar por debaixo de escadas, ver gato preto, ler o horóscopo do dia, levantar-se com o pé direito, cumprir simpatias e outras bobagens. Obrigado.